Cômodo estava salvo e Oswald pronto para aceitar a paz. Pedi aos deuses para que chegasse ao fim esse terrível derramamento de sangue, que pudesse voltar com os meus homens para Roma. Comecei a perceber que o comandante Vitario tinha razão em questionar esta campanha. Quantos soldados deram a vida para alcançarmos essa suposta vitória? Eu já derramei sangue demais. Governador, trago-lhe Oswald, o rei dos bretões. Ele abdicou a rebelião. Irá submeter-se ao comando de Roma. E de agora em diante lutará apenas pela paz entre nossos dois povos. Ei, Cômodo! Só pedimos que nosso povo seja tratado de forma justa. Tratado como iguais. Para que todos possam viver em paz. Para que todos possam viver em paz. O tratado de papai de Roma. Palavra do imperador! A paz do imperador! Ele só precisa da marca do rei no pergaminho e poderemos sair dessa maldita ilha. Seu imperador, o meu pai? Ele é muito... É sábio... É sábio... E justo. Este é o selo do imperador. É uma extensão direta da vontade dele. E do poder de Roma. Erga-se. Vai morrer agora. E aí, Oswald. Aqui está a sua paz. Não! Não dá a p***. Como ousa? Seu cão imundo e fedorento! Como você ousa? Dá a p*** só? Agora viu o que acontece quando me desafiam? Não dá. Desafie. Amém. Pela marca do imperador, sua vontade está feita. Os bárbaros não mataram meu pai. Foi o imperador. Salvou uma deles? Agora... De joelhos, seus c*****s! Estão esperando o que? Eu disse de joelhos! Este não é o momento, Boudica. Corra. Meu pai é um deus. Eu sou um deus! Obedeçam-me! Como obedecem aos deuses! Leva-nos para o porto. Itálio! Controle esses portos rebeldes! Mate todos na cidade! Vão pagar caro por isso! Vamos matar os homens, mulheres e crianças! E cagar no estúmulo deles! E cagar no estúmulo deles! Você precisa afastar o inimigo pelo máximo de tempo possível! Precisamos levar os civis para as Tocas! Faz o que for possível! Nós nos encontramos no tribunal! E cagar no estúmulo deles! Vá! 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 Quanto são? 10 mil! 20! Nunca vi nada parecido! soldiers! Uma grande batalha nos aguarda! Eles estão vindo atrás de nós para pegar tudo o que temos, tudo o que amamos, estão determinados a tirar tudo de nós, deixem eles virem, vamos ver se eles conseguem. Arqueiros, disparar! Aguardando alto, senhor. Alistair, ângulo fechado. A curta distância, acertem as torres de soldados. Fiquem próximos das améias. Assim que eles encostarem as brigadas, derrubem-nas. Aí vem eles! Fim de fora! Ai! Fim de fora! Fim de fora! Fim de fora! O que é isso? Não, 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 não. Não se engana! Não se engana! Ah, é. Esqueci de atacar. Aguardando o alvo, senhor. Balistas, virem nas armas de cerco. Fiquem próximos das améias. Assim que eles encostarem as escadas, derrubem-na. Aí vem ele! Soldado de guarda pela bralha! Afelho, dentro do gol! Alvo! Os arqueiros também! Fiquem atentos! Descarga-me, cara! Pronta! Algeiro! Desmorar, descarta! Descarga-me, cara! Apocalipse, desperdiçam-se! Descarga-me, por favor! Descarga-me, por favor! Arqueiros, descarga-me! Parqueiros, descarga-me, cara! Descarga-me, para favor! Esmorar, descarga! Cuidado, flechas! Esmorar, descarga! Prepare-se, homem! Descarga! Aguenta em mim! Detenham ele! Vou cortar as coisas! Não deveriam, Kermit! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! TACIÓN! 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 Moristas, mire nas torres e cerca os soldados! Estranho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Abundem o barco! Nenhum romano sai vivo daqui! Corrie! Vestipada! Ááá! Aguda! E aí Peguem eles Pessoal chave Eita Ah! Vai, meu pé! Quintário nos mandou recuar. Vamos voltar ao tribunal. Senhor, não podemos avançar! Estamos aqui há uma hora! Tem arqueiro no Brasil! Os bárbaros são invencíveis! Vocês são os fracos. Vamos! Mostraremos a força do nosso escudo e o pio de nossos espadas! Escudos, homens! Esperem! Esperem! Escudos! Soldados, esperem! Furinkistiche! Homem, escudos! Firme! Vanter, tartaruga! Filo! Arremessar! Yengen escudos! Manter! Formação! Homem! Escudos! Preparar filhos! Arremessar! Vimar escudos! Vocês, juntem os que sobraram e recuem! O resto, mantenha a ponte aberta para a retirada. Me encontrarei com Vitário no tribunal. Sim, senhor! Vamos lá! Vamos lá! Ninguém entra no tribunal, Homem! Vamos lá! 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 Ah! 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 Oh, arre! Ah! Ah! Tchau, tchau. Ok, é centrado. Devemos nos preparar para o próximo ataque. Mario, venha. Siga-me. Graças aos deuses, teremos um descanso. Perdemos, York. Temos que evacuar o máximo possível de homens. O rio é a nossa única saída. Vamos colocá-lo no navio para Roma. É resistente e aguentará qualquer coisa que os bárbaros joguem nele. Não. Terão que ir nos outros bárbaros. Cômodo e sua guarda fugiram no navio de guerra. Foram os primeiros a fugir. Os primeiros a zarpar, empurrando mulheres e crianças para fora. Situação das defesas, soldado. Estamos isolados e tentando manter as pontes, mas a maioria dos homens já partiu. Ótimo. Quando todos estiverem a salvo, partiremos no último barro. Entendido? Sim, senhor. Mario, por aqui. Temos que espalhar a notícia. Contar ao Senado. O Cômodo precisa pagar pelo que fez. Concordo. Assuma o comando, Mike. Estraga nossos homens que estão na ponte. Você! Vou supervisionar a evacuação da equipe. Perdoa! Vamos tirar vocês daqui. Vou assumir a balista e dar sobretura. Vocês me levam para a parte de esquerda. Força, homens! Vamos! Estraga de brechas soltas! Arqueiros! Esmorar descarga! Esmorar descarga agora! Esmorar descarga! Esmorar descarga! Vamos dar de novo! Esmorar descarga! Força, homens! Vamos! Esmorar descarga! Esmorar descarga! Esmorar descarga! Esmorar descarga agora! Esmorar descarga! 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 Marqueiros, desmorar, descarga! Desmorar, descarga agora! Desmorar, descarga! Quase lá, homens! Não posso! O tribunal está sendo covardeado! Para os barcos, homens! Andem! Covarde! Boa! Muito bom. Muito bom. O meu com... Marcos. Marinho, meu Deus. Vamos, Marcos. Podemos até o navio estará salvo. Não! Você tem que ir. Precisa viver. O Senado irá ouvi-lo. Você é um comandante. Agora vá! Não, não, não. Não! 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 Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.